E aí, gente, hoje eu vou falar desse filme que tá sendo muito falado, que é o After Sun, mas vou começar aqui dizendo que eu não gostei tanto, não achei, assim, que é o nosso filme do ano, que nem todo mundo falou, de 2022, né, que é um filme, assim, mega emocionante, é legal, ele mostra ali a história da Sophie com o pai dela, então, a Sophie ali já tem, sei lá, seus trinta e tantos, quarenta anos, mas as lembranças dela do passado, né, o filme se passa todo no passado, e ela fica ali revivendo aqueles momentos que ela teve ali com o pai dela, que era separado da mãe dela, mas eles tinham uma boa relação, enfim, sabe, é só ali as férias dela com ele, lembrando essas coisas, mas ela tenta reconciliar o pai que ela conheceu com o homem que desconhecia, então, quem sabe eu não captei alguma coisa nesse filme, porque o final, ele é muito abrangente, assim, pode ser muitas coisas, mas não foi, assim, o filme que me cativou, não sei.